E pela esquerda, Carlinhos, Genaro com Lucas Gomes, tenta sair da marcação, Lucas Gomes, toca de lado, tenta a tabela, Lucas Gomes, tentou o giro, foi desarmado, veio um São José, são dois contra um, bateu pro gol! Mas tem muito mais finalizações, o Magnus não consegue jogar, né? Tá tentando essa bola longa no pivô. Aí vem o Magnus, tem um chute pro gol, a defesa do Lucas! Chute do Genaro, bola no meio do gol, obriga o Lucas a fazer a defesa. Autorizado o Felipe, cobrança curta, chute e golaço! Gol do São José! Toca curto, roda a bola ali pelo meio, tem taxado os espaços no Magnus. Tá bem fechado o São José, trouxe pro meio, tentou a batida de primeiro! Também na Inesportes, escantei lá pela esquerda, cruzamento do ferro, chute pro gol, defesa do Lucas! Wesley, pelo meio, sai legal, o time do São José com o Mendoza, abriu lá na esquerda, deu a pintar o gol, bateu pra fora! Vem o ferro! Cobrança, bola pelo meio, faz a jogada, Dieguinho! Gol! Vai ficando aberto aí o jogo, ô Leofontes! Jogar individual, vem o Magnus, cara a cara, vai pintar o gol, bateu, defendeu o Lucas! Faz a defesa o goleiro do São José! Tenta jogar na tabela ali, protegeu bem a marcação, desce o time do Magnus, recebeu o passe livre, bateu pro gol, pra fora! Agora, na direita, Dieguinho, achou dentro da área, virou, bateu! Gol! Do Magnus! Charo! Aí o passe aqui pelo meio, trabalha Vandinho! Tem o chute pro gol! Gol! Tentando que confundir a marcação do São José, o Magnus também com o goleiro linha! E o cruzamento, desvio! Eita! Domina e sai jogando, ó! Bola pelo alto, faltando 10 segundos! Bola lá pelo meio, o chute pro gol! Pra fora! Cessa! Cessa! Bola entra! Seria... Tentando que confundir o BRASANÇA! Tentando que confundir o BRASANÇA! Tentando que confundir o BRASANÇA! Apoio! Cessa!